Olá, pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, vamos de vídeo resenha hoje? Hoje vamos falar desse potão aqui da Dove, uma linha específica pra cabelos cachados, crespos e ondulados. Então, vem, vamos conversar sobre essa linha nova da Dove. Vamos lá! Antes da gente conversar sobre essa belezinha aqui, quero agradecer todo mundo que tá aqui no canal, que é inscrito, que sempre deixa o seu like, seu comentário. Muito obrigada! Você que chegou a pouco tempo, seja bem-vindo e, claro, não esqueça de se inscrever. O canal tá crescendo a cada dia e eu conto com a inscrição de cada um de vocês que me acompanham aqui. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ellen Matias, sou cabeleireira e maquiadora e também consultora capilar. E pra quem não me segue no Instagram, vai lá, lá eu também compartilho um pouco do meu dia a dia com vocês. A Dove lançou essa linha aqui, olha, texturas reais, liberdade dos cabelos. É uma linha que contém shampoo, a máscara, o condicionador, o creme de pentear, é bem bacana. Mas hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a máscara de tratamento. Ela diz aqui que ela é específica pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. Então, ele traz, ele devolve a textura natural, ele evidencia a textura natural de cada cabelo. Então, por isso que ele tem, né, essa versão aqui, texturas reais. Ele traz a textura real, deixando ela mais bonita, mais definida. Pois essa linha aqui é uma ultra nutrição e fortalecimento. Uma máscara de alta potência para os cabelos com essas curvaturas que eu acabei de comentar com vocês, tá? Esse produto aqui, gente, vem em um potão de 500ml. E ele, como ele diz aqui, não aqui na máscara exatamente, mas eu abri aqui no site. Ele diz que é uma linha toda liberada. Então, pra quem gosta de fazer co-wash também, tá? Quem tem aquele couro cabeludo bem seco, bem ressecado, que, né, não produz óleo de jeito nenhum. Que super aceita, né, a linha fazer co-wash no cabelo. Essa máscara aqui dá super certo pra fazer essa técnica de co-wash. Que nada mais é do que lavar o cabelo com creme de limpeza. Bom, vamos algumas aqui, né, especificações dessa máscara. É uma máscara de tratamento Dove, com, né, texturas reais para ondulados, cacheados e crespos. Que contém azeite de oliva na composição. Então, gente, nada mais é do que uma máscara de nutrição, tá? Então, você vai incorporar ela no seu dia da etapa do seu cronograma de nutrição. Se você tiver o shampoo e o condicionador, você inclui no seu rodízio de shampoo no dia da sua nutrição. Então, vamos lá. O que mais que a linha fala? A linha Dove Liberdade dos Cachos Texturas Reais foi desenvolvida especialmente para os cuidados dos cabelos ondulados, cacheados e crespos. Sua fórmula contém, conta com azeite de oliva e nutrientes ativos concentrados, que nutrem profundamente os fios, mantendo-os mais saudáveis e potencializando suas texturas reais. Então, ele vem com essa função, com essa força de trazer aí a naturalidade, trazendo a textura real de cada cabelo, tá? Então, evidenciando essas texturas. Bom, é uma máscara que propõe, né, que vem aí com essa intenção de promover um ultra-desembaraço, nutrição e fortalecimento. E deve ser usada para, né, como eu já comentei com vocês, para a etapa de nutrição do seu esquema de rodízio e de nutrição capilar, tá? Então, eu gosto muito de aplicar, né, a máscara, não só essa, mas todas as vezes de fazer o seu cronograma capilar, eu gosto de indicar, aplicando aqui, ó, a escovinha, massagear o seu fio com a escovinha. Essa escovinha aqui é Tangle Teaser, mas existem outras marcas que você pode usar para fazer essa massagem no seu cabelo, enquanto você aplicou a sua máscara. Então, isso vai fazer com que o tratamento vá mais fundo ainda no seu fio, fazendo ainda mais efeito no cabelo. Bom, aqui ele diz, né, que o modo de uso é após a lavagem, se você usar, tiver a linha completa, usar o shampoo da linha, você vai aplicar a máscara no seu cabelo, não aplique na raiz, tá? Você vai aplicar só comprimento e ponta. Depois eu explico como a gente faz em cabelos curts. Mas para cabelos médios a longos, você vai aplicar da orelha para baixo, você vai massagear o seu fio, como eu já disse aqui, com a escovinha ajuda muito esse momento da massagem nos fios. E, o que mais? Deixe agir em seus cabelos de 3 a 5 minutos e depois enxague bem. Bom, quando a marca diz, né, um tempo mínimo e um tempo máximo, esse tempo mínimo de 3 minutos são para cabelos finos e o tempo máximo são para cabelos grossos, médios a grossos, suportam esse máximo de tempo que a marca pede, tá? Agora, vamos lá. Para quem tem cabelo curto, como o meu ou menor que o meu, você vai fazer o quê? Você vai aplicar, tentar aplicar, né, o mais na pontinha possível para não relar no couro cabeludo. Vai massagear, pode também até passar a escovinha, mas aí você não vai deixar pausa, tá? Você já vai enxaguar em seguida. Sem pausa, você já enxaga e depois já finaliza com o condicionador. Se você não tem a linha completa, você pode usar o parzinho de shampoo e condicionador micelar. Então, lavou com o condicionador micelar, aplicou a máscara, né, deixou agir ou não, se for curto, enxagou a máscara e aplica o condicionador micelar para guardar esse tratamento lá dentro e deixar tudo bonitinho. Bom, eu amei o tratamento, eu gostei muito do efeito no cabelo dessa máscara e o cheirinho, gente, é maravilhoso. É uma fragrância, assim, muito, muito deliciosa, não é muito forte, é um cheirinho bem suave, bem gostoso. Então, assim, bem legal. Eu gostei bastante dessa proposta aqui da linha da Dove, liberdade dos cabelos, texturas reais. E esse potão, gente, tem 500ml. Então, para quem tem aquele cabelo longo, médio a longo, com bastante volume, né, bastante cabelo, vale a pena o investimento, que se eu não me engano, custa só 20 reais esse potão aqui de meio quilo de máscara, gente. Muito, muito bacana. Bom, o que mais? Acho que era isso que eu ia comentar com vocês, dessa linha aqui da Dove. Eu gostei bastante. Quem já usa, comenta aqui, coloca nos comentários qual a forma que você mais gosta de usar, se realmente ele devolveu aí, trouxe, evidenciou a textura real do seu cabelo, crespo, cachado, ondulado. Enfim, quero saber muito a experiência de vocês. Me contem aqui nos comentários. E se ficou ainda alguma dúvida, também pode me perguntar, que eu vou responder vocês, ou nos comentários, ou em vídeo também, que eu posso trazer aqui as dúvidas de vocês e fazer aquele vídeo famoso, hashtag Ellen Responde. Certo, então? Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!